Olá pessoal, mais um sorteio hoje no EletroLab. Nós vamos sortear iniciando hoje dois equipamentos desse testador de circuitos integrados. Fiz um vídeo há algum tempo atrás mostrando, apresentando esse interessante instrumento que serve para identificar circuitos integrados, além disso, ele testa também alguns amplificadores operacionais, alguns circuitos de interface, além das famílias TTL, alguns, claro, um range dessa família e família CMOS. É bem interessante, principalmente quando você tem um circuito que não tem identificação, que tá apagado, ou que você não conhece. Além de testar se ele está bom ou não, ele identifica. Basta inserir o CI e fazer o teste e ele identifica 74LS02, ok? Eu sei que eu tô testando aqui. É bem compacto, trabalha com duas pilhas, palito e bem funcional, bem interessante. Nós vamos fazer o sorteio pelo mesmo método do anterior, com apoio da Banggood. Eh eu vou deixar o link aqui da Glim.com, basta entrar na página, colocar o seu nome, data do nascimento e e-mail. E estará concorrendo a partir de hoje às dezoito horas, quando começa o nosso sorteio, hoje dia vinte e um de agosto, e vai até o dia sete de setembro, às vinte e três e cinquenta e nove, quando encerra. No final de semana seguinte, vamos ter um vídeo apresentando os dois vencedores, cada um vai receber diretamente da Banggood, um equipamento desses aqui, como premiado, ok? Boa sorte a todos e vamos ver quem ganha dessa vez esse fantástico equipamento aqui. Muito obrigado, um grande abraço.